Às vezes a casa da gente tá muito desorganizada, você não consegue arrumar o armário E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tô aqui descansando E agora pra eu sair daqui? Tá preso, vai, tá teus pulos Vai lá, vamos, vamos, vai lá Todo dia tem uma merda Vai, cadê a flexibilidade? Misericórdia Tudo bom? Tá bem, meninas costas Bom, rapazadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal Estamos aqui em mais um dia nessa nossa mudança de novo, né? Gente, é assim, um dia a gente dorme num lugar, acorda no outro Rapazadinha, bagulho é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aonde estamos morando Como vocês viram no último vídeo, a gente descarregou um carro que tava tupetado de coisa e não cabia mais nada Se alguém soltasse um peido, morria asfixiado Cara, eu ainda não sei como é que a gente conseguiu Porque depois que a gente encheu aquela sala, eu devo ter assim, gente Aonde que a gente conseguiu só carro? Aonde? É A única coisa que eu fiz até agora foi montar essa mesa, essa cadeira, o computador Porque eu precisava editar um vídeo aqui E foi isso Aqui, como vocês podem estar vendo Melhor Vou começar lá na entrada Antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like, se inscrevendo nesse canal Porque tem vídeo toda semana, tá? Não sei se vai voltar vídeo todo dia, por enquanto Tamo junto É, é isso aí, vamos nessa Ó, vamos lá Oi, casador Tudo bem? Obrigado, viu? Dá licença aqui Fica à vontade Opa, obrigado Ok, ok Gente, é o seguinte Pra direita aqui já tem a cozinha Cozinha é essa que ainda tá sem a geladeira Porque a gente conversou com o proprietário, né? Tinha uma geladeira aqui antes Só que não cabia Só que não cabia Ele tinha capaz de comprar uma geladeira Ele falou que não coube E aí acabou levando embora essa geladeira A gente conversou com ele Ele falou que vai comprar outra Que caiba ali, direitinho E aí vai deixar aqui pra gente Então, ótimo O proprietário daqui é super gente boa A BEMO geladeira nova A BEMO geladeira nova O proprietário daqui é super gente boa A gente conversou com ele Trocou uma maior ideia Foi super solícito com a gente Então, muito obrigado, proprietário Faz aí Coraçãozinho Toma Ó, tem aqui Duas torneiras Luando seu, meu Deus Que desperdício de água Pra que que tu tem duas torneiras O que que vai acontecer com o mundo Calma, gente É porque uma é normal E a outra é quente Não vai usar duas ao mesmo tempo Né, meu amém? O que que usaria as duas ao mesmo tempo? É verdade Então, aqui vai caber o micro-ondas também Que depois a gente vai comprar, né? Que a gente não tem Tá aí, ó Tudo imobiliado Tem aqui um cooktop de cinco bocas Aqui é pra caber o forno Aqui, por enquanto, a areia dos gatos só Mas aqui é onde vai vir a lava e seca Outra coisa que a gente pretende comprar É essa lava e seca Porque você aí que mora em apartamento Sabe que apartamento é ruim pra seca a roupa Vocês que acompanharam os últimos vídeos Vocês viram que lá em balneário A gente secava as roupas no carro e fogo Porque lá tinha uma lavanderia E a gente secava as roupas lá É isso Aqui tem um tanquezinho E aqui, ó Esse é o segredo Eu tenho até medo de pegar nesse vídeo Não é melhor não, né? Esse é o segredo Aquecedor a gás, meu irmão Então todas as torneiras aqui Tem água quente Gente, é um apartamento todo Tem as janelas e tal Não são telados ainda Então a gente vai ter que colocar essas telas aqui Por conta dos gatos Logo Isso já, tipo, amanhã ou depois, entendeu? Aqui tem esse armáriozinho aqui Que é legal também Tem a bancadinha E é isso Sala tá aqui, ó Tem um sofazão já Sofazão que reclina Virou tipo uma cama praticamente Aqui vai vir uma mesa, né? Tinha uma mesa aqui Só que aí fofoca Fofoca Põe a tela, fofoca Aqui o proprietário falou pra gente Que os antigos moradores aqui As antigas moradoras Que eram duas mulheres Elas destruíram o apartamento Entendeu? Basicamente E ele vem É, ele vem mais ou menos aí Um mês e meio, dois meses Reparando algumas coisas daqui E a mesa que tinha aqui Foi quebrada Então, por conta disso A gente não tá com a mesa aqui agora Nesse momento Só tá com as cadeiras Só ficou as cadeiras E as cadeiras ainda estão sujas de tinta Porque elas foram pintar Ao invés de pintar a parede Enfim Aí aqui, beleza Sala, tal Aqui temos um banheirinho A gente colocou esse negócio aqui por enquanto Mas tá aqui o banheirinho, ó Meu Deus, que medo Vamos ter que comprar um molinho, né? Pra botar esses negócios Pra acabar o barulho Vai tá aqui, ó Banheirinho, tá? Não estranhe isso daqui Porque vai ser tapado também Tiraram aí pro gato É, tiraram aí Gente, eu não entendi As mulheres tinham As mulheres tinham gato Aqui E abriram isso daqui Pro gato ir passear ali Que gato é esse? Que gato é esse, meu irmão? Que gato é esse? Enfim, vou pô Isso aqui vai ser tapado Então, fique tranquilo Tem aqui um armariozinho Banheirinho A gente já comprou essa tampa aqui Essa tampa é nova A gente comprou ontem E é isso Vamos nessa Aí aqui, ó Tem o escritóriozinho Que vocês já viram e tal Tem essa parede Essa parede rosa aí Foi elas que pintaram Mas a gente vai pintar Lembrando, o apartamento todo Vai ser pintado Verdade Tem isso também Essas portas do guarda-roupa Estão aqui Mas lógico, vai vir pra cá, né? É, o talho do trilhozinho O trilhozinho novo Ó, tá aqui Vai ser colocado aqui O proprietário é marceleiro Então ele mesmo mexe com tudo Então ele é bem caprichoso e tal Então vai ser ótimo Este aqui O fio e os tamborins É onde a gente vai dormir, né? Lógico O outro quarto A gente entra aqui Ó, aqui dá pra colocar uns quadros, hein, meu bem? Nesse corredor aqui, ó Dá pra colocar uns quadros Um negócio Aqui talvez a gente coloque uma mesinha Uma penteadeira pra Duda Alguma coisa A gente vai ver como é que vai fazer ainda, né? Mas esse aqui é o quarto E esse aqui é o Melanina dormindo E essa daqui é a Hayley escondida Porque ela acha que tem alguém aqui Agora que a gente tá falando mais alto Esse guarda-roupa aqui já foi ajeitado Ele colocou aqui, ó O trilhozinho novo Ajeitou as portas Tá bem legal Por enquanto a gente ainda não desfez as malas Não ajeitou Claro, só faz um dia e meio que nós estamos aqui Faz muito pouco tempo Exatamente Faz muito pouco tempo que a gente tá aqui A gente deu uma limpadinha Deu uma varrida A Duda, né? Na verdade Deu uma varrida Passou um pano A gente tá pretendendo mexer muito nas coisas agora Nas nossas mudanças Porque vai vir pintar aqui Então a gente pretende deixar tudo guardadinho Pra não sujar nada Aqui é tudo... Como é que chama? Soft touch? Sei lá Sei lá como é que chama? Face talk Ó Que abre aqui assim, ó Ó Ah, moleque Que demais! Em comparação com outro apartamento na Malgaria A gente tem muito mais espaço aqui Então vai dar tempo Tem um quarto a mais Tem outro guarda-roupa Tem, enfim Vai dar espaço de tudo Aqui a cama A gente pegou e tirou os pezinhos Pros gatos não ficarem entrando embaixo Né? E fica um pouquinho mais baixa Essa daqui é dona de fazer isso Exatamente Aqui também dá pra ir uma TV Mas não sei se a gente vai colocar Porque a gente não usa muita TV E quando usa é pra assistir sério Alguma coisa Que a gente pretende ficar ali Pô, só fazão daquele gigante Aqui é um buraco pra ar-condicionado, gente E aí a gente tinha um buraco aqui Que eu coloquei esse negócio Justamente pra nenhum gato Vim aqui mexer Nenhum gato vai passar por aqui Mas pra evitar ficar aqui A gente colocou esse buraco aqui, é Aí tem tomada aqui, ó Que tá aberta, enfim Algumas coisas que ainda vai ser necessário Um reparo Olha lá Nossa vista aqui, ó A área de lazer do condomínio Já é aqui Então a gente tem acesso Aqui se quiser pular a janela Vai se embora, né? Mas vai ter tela Vai ter tela Não dá pra fazer isso Depois eu mostro com mais calma lá fora Mas tá aí Olha que coisa mais linda do mundo Ó, um parquinho ali Outro dia quem sabe lá fora A gente faz um tour, né? Mas é isso, gente E como a gente achou o apartamento Do que tu fez o maior suspense? Ah, tá Como que a gente achou esse apartamento? Quando a gente veio aqui em Londrina Mês passado Que a gente veio passar um fim de semana aqui Pra resolver algumas coisas A gente visitou nosso amigo Zé Que a gente ficou no apartamento dele Na verdade E a gente gostou muito do apartamento Do condomínio e tal E a gente decidiu Então, caso a gente fosse voltar pra cá Porque a gente ainda não tinha decidido É, a gente tava considerando A gente tava considerando voltar pra cá Caso a gente voltasse pra cá A gente ia procurar um apartamento No mesmo condomínio que ele E a gente encontrou esse Então, graças a Deus E a gente vai te quebrar não A gente vai te quebrar não E a gente gostou Já tinha do que tinha visto Então, assim, a gente decidiu vir E é isso, tamo aqui Não, não, a gente não viu É o seguinte A gente fechou Que ia vir pra cá Sem ter visto o apartamento De jeito nenhum É, aí a gente chegou aqui E viu como é que era Mas aí a gente já esperava A gente quer ir ou não Ter uma certa experiência com o apartamento Esse aqui já viu O quarto apartamento que a gente mora Então, é, a gente morou No nosso interesinho Morou no primeiro aqui de Londrina Morou no de Balneário Tá morando aqui agora Tem o quarto apartamento Que a gente tá morando Então, a gente tem experiência no assunto É isso, gente Acompanha aí Como é que vai ser Os próximos passos A gente tem bastante coisa Pra mudar nesse apartamento E diferente do de Balneário A gente vai realmente Oi Gente Isso aqui vai ser trocado Com certeza Essa maçaneta aqui A gente tava querendo trocar Mas agora Tenho total certeza Que eu quero trocar mesmo Diferente do de Balneário Ah, tá Diferente do de Balneário A gente pretende ficar aqui Um tempinho mesmo Quem sabe a gente fique aqui Durante um ano Dois anos É porque assim Esse condomínio Lembra muito Que a gente morava lá no Piauí É, verdade Se a gente achou mais Aconchegue A gente tava Ai, que a gente morava na Gleba Mas tipo A gente gostou daqui Tem um amigo Que mora no Do lado É Então tá tranquilo A gente gostou daqui E aí se interessa Essa camisinha aqui Não é nossa, tá A gente encontrou Debaixo aqui Do móvel É de alguém Que morava aqui Não é nossa Enfim Acompanhe os próximos passos Acompanhe os próximos vídeos Estamos juntos Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis E valeu Tchau Flow É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri